Fala galera, beleza? Moradinho na área, morning call começando, vamos lá, voltamos para a tradição aqui de matérias selecionadas. Ontem foi um dia especial, de pancada no mercado, e aí eu até trouxe um formato um pouquinho diferente, para dar uma acalmada na galera. E antes da gente começar, presta atenção, dólar segue fazendo o que deveria, correção, já quase 1% de queda no nosso dólar futuro, mas nosso mini índice também não está muito bem, está estagnado ali, tropeçando, você vai ficar surpreso, por quê? Porque nós temos aquela matéria, Bolsa do Japão se recupera e salta 10% maior alta desde 2008, caiu 12% ontem, sei lá o número oficial, mas despencou, aí hoje nós temos uma reação idêntica, qual que é o problema? Nenhum, presta atenção, se subiu 12, é ou melhor, caiu 12, vamos supor que estava no 100, caiu 12, foi para 88, tá? E aí, acho que eu vi uma matéria que subia 7, enfim, vamos supor que ela subiu 8%. O que que é 8% subindo de 88? A gente não vai voltar para 100 ou perto disso, tá? 8% vai ser 6,4, se eu não me engano, um pouquinho mais, na verdade, porque é 8,8, né? Enfim, vamos colocar um 7 aí, chuta 7 mais ou menos, tá? 7,2 talvez que seja. A gente vai voltar para 96, basicamente, tá? Então, o que que nós temos na Bolsa Brasileira? Uma paulada que já foi aqui engolida pelo dia de ontem e nós estamos mais ou menos ajustando ali uma quedinha que ainda existe nos mercados por aí, só que o dia está só começando, então isso pode virar também durante o pregão, né? Como eu falei, o dólar está cumprindo o que devia, tá? Mas vamos lá para as matérias agora, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, é importante que você deixe o like, colabora muito com o canal, tá? Lembrando que eu não faço tráfego pago, eu não faço nada, tá? É só eu e você aqui, então deixa o like que eu fico muito feliz. Lembrando que você pode virar membro no botão abaixo do vídeo, está aberto, pedido para consultoria de membros, tá? E também tem o curso na descrição com novos preços, aproveita, está baratinho, acessível para todo mundo agora, tá bom? Na descrição você acha o link, então vamos lá. Ibovespa fecha em queda de 0,46%, apesar de tombo nas bolsas globais. Vale e Petrobras recuam, ou seja, Ibov não deu nem 1% de queda, tá? Foi obviamente influenciado pelo tsunami do leste, né? Nosso Japão aí inundou o mercado global ontem, porém recuperou bem, como a gente imaginava, né? Passou um pouco aquele drama, trece do mercado e, óbvio, né? Iboves, 0,46% aí de queda, alguns ativos deram um pouquinho de queda a mais, tá? Normal até aí. Mas Vale e Petrobras, na minha opinião, foram nota 10. Vamos lá. Bradesco, né? Também mais uma que a gente acertou basicamente em cheio, né? Que estava subindo na abertura do mercado e se o mercado desestressasse, né? Se não tivesse essa queda, ele reagiria. E reagiu, né? Chegamos ali basicamente a 8% de alta aí. Acho que fechou 7, né? Enfim. Mas foi um baita positivo, tá? Bradesco, né? Um ativo a gente martela muito aqui no canal. Talvez esteja pegando o rumo da alta agora. Não me surpreenderia do retorno do ativo lá para a região dos 15, 16, até 18, talvez. De uma maneira até um pouco rápida, tá? Então, atenção. Inclusive, acho que foi Itaú. Eu vim em algum lugar por aí, mas eu não trouxe aqui para o vídeo, tá? Alguém, né? Revisou aí projeções acima agora, tá? Olha, galera. Atenção, tá bom? Veio acima das projeções também, os lucros. Tá bem bacana, tá? Bradescão. Nada melhor do que um ativo conservador. Grande banco, né? Parte do quarteto fantástico dos ativos conservadores aí, vindo com bom balanço, tá? A Fed, em dia de caos, o mercado espera corte emergencial de juros. O que que eles estão falando? Vamos lá, ó. Em meio à segunda-feira de caos, instaurado no mercado, investidores passaram a estimar um corte de juros emergencial por parte do Fed, do Centroamericano, e uma reação imediata assinada que agora contempla possibilidades mais concretas de uma recessão da economia americana. A última decisão do Fed foi manter os juros de 5,5 a 5,25, né? Aquela banda deles, tá? E o mercado do swap especifica uma chance de 60% e o corte emergencial de 0,25 ponto percentual dentro de uma semana por parte do Fed. Caraca, isso daqui seria avassalador, né? Além disso, o mercado de juros futuros passou a estimar 1,25 ponto percentual de corte de juros até o fim do ano de 2024. Agressivo, galera. Por quê? Porque se nós fôssemos ter 3 cortes de juros americanos, seria 0,25 cada um, seria 0,75 ao todo, tá? Agora, a gente não está só olhando para 0,5 em setembro. Nós estamos olhando para esse 0,25 em algum outro ponto aí das próximas reuniões. Ou seja, bastante queda de juros. Iria para 4,25 até 4%, tá? Conforme o calendário do Fed, há mais trans reuniões marcadas até o fim do ano. A próxima, então, é o dia 17 e 18 de setembro. O cenário se sobrepuja às preocupações anteriores com dados de inflação, dado que as bolsas amargam perdas consideráveis na segunda-feira, né? Mas foi um dia de estresse também, né? Vamos esperar ali, respirar e ver o que acontece. Mas é interessante aqui ler essas reações, né? Pode ver que saiu no dia de ontem também, no meio do dia, tá? É interessante trazer para vocês aí como o mercado pode fazer algumas coisas surpresas até sem marcar, tá? Imagina se chega semana que vem e nós temos 0,25 de queda do Fed. Seria bem interessante de observar, tá? Ata do Copom reforça a cautela e aceita duas possíveis, né? Estratégias futuras para Selic. E aqui, resumindo, basicamente é manutenção, né? Até a inflação ficar ali tranquila. Ou elevação da taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta, se julgar apropriado. Ou seja, agora nós dependemos de dados macros e, obviamente, do nosso executivo, tá? Fazer a parte fiscal direitinho para a próxima reunião. Nós não sermos prejudicados com uma alta de Selic. Seria um tiro no pé, seria broxante, seria aí o longo prazo ficando mais longo. Mas a vida de investidor é essa, tá? Dow Jones Futuro sobe após liquidação da véspera. Nikkei salta mais de 10%, tá? Então, ó, Estados Unidos. Tudo subindo, não muito, mas subindo, tá? Como eu falei. A mesma lógica do começo do vídeo aqui sobre o IBOV, tá? Cai aqui para o mercado americano, né? Altas baixas, porque também ontem deu uma segurada, tá? Então, 0,23 de alta, 0,27 de alta para S&P e 0,17 de alta para a Nasdaq. Dow Jones 0,23, tá? Japão, então, 10,23 de alta, se movimentando até que muito, né? Coreia do Sul 3,30, o resto é um pouco mais tranquilo. A única queda aqui, Hong Kong 0,31 e Europa aí por hora toda caindo, tá? Então, nosso Brentzinho, inclusive, lá no 75,7, né? Não consegue o rumo da alta ainda, né? Apesar do dia de ontem ter apontado um pouquinho para o alto. Obviamente com quedas, tá? E o Bitcoin se respira, né? Inclusive, já falei para vocês, se você não compra o Bitcoin, link na descrição. Então, o curso ensina a mexer com cripto, tá? E também tem links para você abrir conta nas corretoras, aqui na descrição. Abre o olho, tá? Vamos lá, vamos dar aceleradinho. Está ficando longo o vídeo de Morning Call, né? BB Seguridade anuncia 2,7 bilhões em dividendos, tá? 1,39 por ação. Chega aí, acho que uns 4, alguma coisa por cento de provento. Bacana, BB Seguridade. O ativo que a gente comentou lá no passado sobre compra no fundão, né? Vamos falar um pouquinho sobre BBSE3. Eu ia falar BBDC quase lendo aqui, mas enfim. Vamos falar um pouquinho de BB Seguridade lá na área de membros, tá? Mas lembre que dia 16 de agosto é data com. Dia 19 de agosto é data esse. E dia 30 de agosto é pagamento. A empresa destacou que o valor dos dividendos por ação pode sofrer variação até a data do pagamento em função da eventual recompra de ações, tá bom? Então, anota aí. Então, eleva preço-alvo para a Sabesp, após privatização. Mais uma, né? E olha, jogou do 120,30 para 143,3, galera. Presta atenção, hein? Retirando a recomendação de compra, sendo que a empresa é uma das top picks da casa para o setor de utilidades públicas. É monopólio natural. Não tem jeito, tá? Sabespzinha, galera. Enquanto você está na dúvida, se compra porque está perto dos 90, blá, blá, blá. A galera está recomendando e aumentando o preço-alvo. Se é verdade, a gente não sabe. Mas está aí, beleza? Petrobras confirma descoberta de gás na Colômbia e conclui recompra de ações. Interessante, hein? Na segunda-feira, então, informou que atingiu seu principal objetivo no Poço Uchuva 2, na Colômbia, confirmando a exceção da descoberta de gás realizada em 2022, tá? Além disso, estatal conclui seu programa de recompra de ações. De acordo com a Petrobras, então, o Poço Uchuva 2 agrega informações relevantes para o desenvolvimento de uma nova fronteira de exploração e produção na Colômbia, reforçando o potencial volumétrico para gás da região. Iniciado em junho, o Poço se encontra a 31 quilômetros da costa da Colômbia e tem uma profundidade de 804 metros, tá? Vamos ver como é que o mercado reflete a isso, né? Mas é uma matéria de ontem já. Acho que não vai ter muita reação. A Petrobras já reagiu bem no dia de ontem, para ser sincero. A gente já falou sobre isso no fechamento diário de ontem, tá? Produção da Prio decepciona, hein? Em junho bateu 88,2 mil BOPD, né? Como é que fala isso aqui? A sigla não dá para ler, né? Tem que ler o nome, né? Barris de óleo equivalente por dia, né? Em julho bateu 67,6 mil. Decepcionante, tá? O Campo de Fraixa teve sua produção afetada pela parada do Poço ODP3, né? Que segue aguardando a anuência do Ibama para seguir com seu plano de revitalização. Eles colocam uma sigla difícil aqui, trava a língua, né? No cluster Polvo e Tubarão Martela, as produções foram interrompidas em três poços devido a uma falha na bomba centrífica submersa. Também segue aguardando a anuência do Ibama, enfim. Tá? Vamos ver as reações aqui de Prio. Vale lembrar que Prio fez uma boa jornada de volta lá para a região de resistência 46,60. E por hora, está um pouquinho estagnada na correção, tá? Vamos ter o repórter lucro líquido ajustado consolidado de 205,5 milhões. No segundo trio de 2024, que é uma alta de 92,7% em relação ao anu. A visão ajustada desconsidera efeitos extraordinários não recorrentes. Como deveria, na minha opinião, tá? Ebitda foi superior, 31,6%. Lucro líquido contábil foi superior, 32,1% de alta, tá? Então foi um bom balanço. Se não me engano, o Vambutris tinha rompido algumas regiões de suporte. A gente traz ela bastante na área de memes. Vamos trazer hoje de novo. E para finalizar, Iotipo Maxion MYPK3 reporta lucro de 36,9 milhões. No segundo trio de 2024, foi queda, mas foi lucro. Como eu sempre falo, empresas não dão só apenas lucros crescentes. Nós gostamos dessa cifra, claro, mas nem sempre. 37,8% de queda ano a ano, tá? Ebitda teve crescimento de 37%, dá uma segurada. Vamos falar um pouquinho de MYPK3 na área de membros também. Tamo junto? Deixa o like. Vou falar sobre CBA V3 também, que o Roger lá da área de membros não para de pedir. E lembre-se que você pode virar membro, fazer seus pedidos oficiais na consultoria de membros. Deixa o like. Artigo.